Não vai surfar na minha wave, não na minha wave E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava Sai disso não, não é pra vocês Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir Vai, vai, vai da merda, vai! Eee rapaziada, ó L.A. espirra nele Vem pra cá, bota aí, cara Vem Ó, aqui a minha esquerda é o meu parceiro L.A. A direita é o meu parceiro Bob Impopar Tá zero? Não sei Impopar Quem é a criança daí? O que você quer? O que você quer? Impor Ganhou Lógico que pra começar Vamos tirar daquele pique Cadê o beat, Lise? Cadê o beat? Pra cá, Lise Cadê o microfone? Um L, ó Ganhei 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 Usa a máscara rapaziada, usa a máscara Ganhei Sem mic, vem pro mic Sem mic Sem mic Sem mic Só tem que abaixar a rosa e ele baixa Tirar a máscara que agora vai falhar a voz Você é o Bob 13, agora você mete o louco, você não é o Bob 13, agora na sacora toma soco, você é o Bob Loco, agora toma uma porrada, cê sabe mano que eu faço rima que é improvisada É rima improvisada eita pega, você é gordinho e fofinho igualzinha a minha bola esquerda Eita 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 Cê tá ligado? O bagulho já te condena Cê não me condena, agora eu explico pra você, cê se condenou, cê não viu a vibe, você vai morrer Cê tá ligado? Cê tá ligado? Cê tem cara aí de doidão Eu sou doidão mesmo e pode crir que eu sou a risco E você que é gordinho e com a pressão alta, a cada grupo de risco Saca só É isso mesmo Agora que eu já chego a desenvolver Vai, bota, mais um Isso Cê é o Bob 13, agora cê pode pa Dou 13, soco na sua cara e cê vai chorar Mas agora eu faço o Fifele que cê não consegue Você é BDA, eu te dou um... Mano, eu já te falo aqui, já te arregaço É brincadeira, meu parceiro, vou vontade de te dar um abraço Mano, cê é mó fofinho e você é legal Mas aí, moleque doido, vai lamber a rua E aí? Tem que censurar, velho E aí, Jota, quem é um, quem é um doido? Um é um doido, vou tirar o mais, tá muito alto, velho Aí, rapaziada, pega a visão Pera aí, rapaziada Pega a visão, rapaziada Pra quem curte esse round, o Bob é o número 1 E o L é o número 2, votem aí, velho Votem Não, não, velho É mó gratuito, velho Deu nada Viu? Não, não, não Não, não, não Tá equilibrado? Eita 30 segundos, cadê? Bravo, bravo Então, rapaziada, o primeiro round do meu parceiro é L.A. Aí, L.A. Cê terminou, né, papai? Então, bota arregaçando esse maluco, velho Quantas ideias? Rapaziada Sou eu Vou 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 Vai morrer, vai matar Vai morrer Vai morrer Vamo 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 Verde o primeiro Mas não se ligue Mano, você parece o irmão da Peppa Pig O que é isso? Com o nariz rosa? Aqui, moleque, tu não aguenta nessa prosa! Ganha o primeiro, vou te dizer, vou ganhar o segundo e vou matar você! Se não pega essa, eu vou ganhar o segundo, pode levar pro terceiro, fez out e eu vou ganhar! Não faz as contas certo, se você ganha os três, então por que foi dois a zero? Mano, saca só, meu bagulho se liga! É isso mesmo aqui, você já se irrite! Eu não me irrito não, você pode crer, eu só vou me irritar se eu batalhar com o MC que é igual ao nível... Agora um bagulho, o Bob3 aqui almeja, como você explateia, volta pra MC que gagueja! Fundamento básico, não gagueja em setup! Eu gaguejo, mas isso está no plano arrombado, se você não sabe errar é do ser humano! Ele rima arrombado com o ser humano, é isso mesmo o bagulho aqui, já você é fulano! Que que é isso? No armamento, nem sei o que eu estou falando, mas você tem mó talento! Eu tenho mó talento, você pode crer, eu tenho um talento, você tá faltando, quer que eu insereço um pouco pra você? Que é isso? Continua? 1 e 2... Aí rapaziada, número um Bob, número dois no parceiro L.A. Botem aí, botem aí. Terceiro. É que ele é melhor. Rapaziada, L.A. Rapaziada, L.A. Próxima fase. Melhor desistir, você não vai, sufar a minha way. Não vai, sufar a minha way.